Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de um forno de micro-ondas que ele é muito bacana e você vai entender o porquê que ele faz um sucesso tão grande. O modelo desse forno é o forno de micro-ondas da LG, o Estúdio Solo, 54 litros, com o Truco Plus. Ele também possui o revestimento Easy Clean. Galera, são muitas tecnologias legais, eu vou passar em alguns pontos pra vocês, mas sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço, tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Então basta você clicar aí no primeiro link, acessa, confere todos os detalhes, vê todas as informações e se você adquire o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar a sua opinião. Mas esse é um modelo que tá fazendo sucesso incrível, sendo extremamente bem recomendado e você vai entender o porquê disso, tá bom? Ele tem o código, pras pessoas que me perguntam, o LSRM2010ST. E ele tem como principais características a alta capacidade. Turma, é 54 litros. Isso aqui é uma coisa, assim, fantástica, sensacional. Na minha opinião, a LG acertou em todos os pontos e o tamanho foi um dos pontos que tá fazendo um sucesso enorme, assim, galera. Tem comentado super bem sobre isso. Ele também tem um sensor de cozimento. Ele possui a tecnologia do Easy Clean, que é a limpeza até duas vezes mais fácil. Esse forno, ele é muito bem construído internamente. Pra quê? Pra que não junte sujeira, gordura e nada disso. Então, ele é muito bem projetado também pensando na limpeza pra que você tenha uma performance incrível quando você acabar as suas tarefas aí na cozinha. Então, é realmente um forno pra quem precisa produzir bastante coisa, fazer alimentos de muita qualidade. Esse é um ponto muito, muito legal. Ele também tem receitas pré-programadas, além de várias outras funções. O link tá aí na descrição, acessa. Se tiver alguma característica específica que você não conheça, alguma tecnologia especial que você não saiba e queira saber, volta aqui nos comentários, deixa aqui embaixo que eu posso estar respondendo você. Mas esse modelo, eu acho ele extremamente bonito, é sofisticado, é moderno, tá sendo super bem avaliado. E assim, na minha opinião, a LG acertou 100% nesse modelo. A LG que é uma marca que tem um foco muito grande aí na fabricação de fornos de micro-ondas. Os caras investem muita tecnologia, sempre trazendo lançamentos que realmente mudam a vida das pessoas. Esse é um ponto bem sensacional. A LG que é uma marca global, né? Confere o link na descrição. Se garante o seu, volta, comenta aqui embaixo da sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Aproveita também e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra você receber vídeo novo sempre que sair. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo ou pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um forno de micro-ondas desse, de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer, tá bom? O link tá aí embaixo, acessa, garantiu, volta e compartilha com a gente, tá? Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.